porra mano que precinho eu não vou comprar Mega Drive mano não não vou eu já tenho um eu não tenho esse não o do novo eu não tenho o novo eu não tenho eu não tenho o novo eu não tenho eu tenho do antigo porra agora tem agora eu tenho esse daqui vocês tem que escrever raposinha 140 escreve Carnival que é o Crest Carnival 140 é esse porra é o molho o potinho do molho vaza tá diferenciado eu não sei se o rato passou aqui mas como que você primeiro é caralho já tô nervoso tô nervoso tô nervoso se tiver veneno é ele irmão e aqui bolitas de queijo calma não é programa do Milton Neves não que eu não vou distribuir essa porra não não vai não pera aí pera aí vamos lá ó vamos lá vamos ver o bagulho aqui Que arrombado Humilde Humilde, 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 humilde Olha o queijo Olha como eu mudei a receita Eu botei orégano Só que nessa daí Eu mandei entregar a tiga pra ele Da receita antiga ainda Eu mandei Não vem falar que a culpa é do motoqueiro Que deu grau não Essa porra aí mano Vou trocar Não vou trocar os potinhos Ele teve a moral De ligar pros caras do restaurante dele E falar chacoalhe o molho do tiozão aí Vai vendo Molhinho de pimenta Não vai dar pra pentear Olha tem um moto hoje Não, esse aqui tem alho e cebola Não acerta Eu não vou comer essa porra não Não, tem que mandar o que ele gosta Não pode mandar qualquer coisa não chat Ele não come frango Não come frango Cheio de graça No vídeo quando ele estava lá O rato levou lá coxinha Bolinho de carne e queijo Ele só comeu queijo Nós somos desafiados O bolinho de carne e a coxinha Ele não comeu Sei lá 70 milhões de seguidores Sei lá quantos seguidores Você ainda tem um dia Na verdade é tudo feito O seguidor dele Tem uns 4 É roubado Ele fica criando conta inteiro Que ele não tem o que fazer Aí ele fica lá Cria a conta e segue ele Mas vou te falar gente Eu acho que É porque o estômago dele não aceita mais não Porque ele fez bariátrica Ele era gigante Você pode ver que isso aqui tudo É pelancão Ele não gosta desse molho aí não Fala que é pimentinha ruim Mas eu vou te falar Antes não estava muito bom não Por isso que a gente trocou chat Cozinha Isso aí é fórmula nova Caralho começou O bicho hoje está Está na pá virada Está na pá virada Está na pá virada hoje Que beleza O fã do raro Oxi tem live Para você Lucas Cunhoza Paulo Gustavo Jat Ai Jat Entra lá na live dele Sem sacanagem Para ele falar o nome de todo mundo Entra na live dele por favor Escreve qualquer merda lá Jat Entra lá na live dele Ele fala o nome sempre de todo mundo Todo mundo Jat Calma aí Calma aí Calma aí Vou mandar o link Vou mandar o link Só um minutinho Vai lá Escreve qualquer merda Qualquer merda Vai lá explode lá a live dele agora É para derrubar a live dele hoje É para derrubar a live dele hoje Aproveita e segue o Tio Zon Aproveita e segue Jat Segue lá Segue lá Vixe vai explodir a live dele mané Vai explodir Aumentou o volume Vocês vão se arrepender mané Alguém escorregou Deixa eu botar a música estourada aí É Mano eu já vi o mesmo nome oito vezes Explama lá Jat Explama Aqui ó Pedrosa Santos De Toledo Thiago Ht Megão Coca Multilec Rodrigo Oloco meu Guilherme GD Trava o preço dele lá Trava o preço dele lá Fuzione Etex Leonardo Fernandes Luiz Felipe Pelan Magno GC Luiz Lacerda Robson Luiz Cadê? 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 Ele desistiu de falar o nome da galera? Fica pedindo para falar o nome Fala meu nome Fala meu nome Fala meu nome Fala meu nome Manda salve pra mim Manda salve Olha lá Vai pedir arrego Vai pedir arrego Vai pedir arrego Deixa eu pegar o filme Pra mostrar pra vocês Se eu ler o nome de todos Não vai dar São oito telas de salve Pra mim puxar aqui Beleza? Não tô conseguindo puxar a tela Pra mim parar o último comentário De verdade Travou o PC Travou Ó Quem veio da live do rato Do Lugero aí Por favor Eu não consigo ler todos os salves Tá? Me desculpem Mas é um número muito grande E daí tem a galera que tá repetindo Então me perdoe Deixa eu ler todos os salves aqui Pediu arrego Pediu 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 Segura aí Eu tô puxando a tela Pra ver se acaba o salve aqui Tô aqui ainda Vai ficar lá chat Vai dar uma moral Segue lá o tiozão Tchau 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 Tchau